DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Eu na vida errada e minha velha na maior preocupação Joelhos dobrados e noites de oração Desde menorzinha ela me passou a visão Meu filho olha as caminhadas, não cai nessa vida não Mas infelizmente eu não quis dar atenção E fui trampar na boca e caí na ilusão Entrei pra vida louca, mas não vi futuro não E hoje eu me encontro dentro de uma prisão Eu sei que não é uma das melhores situações Mas me diz então, se não é melhor do que tá dentro de um caixão A sete palmos abaixo do chão Sabe os parceiros que chamava até de irmão Foi poucos que apoiaram na pior situação Mas Deus vai abençoar essa lila e cantar E eu vou sair daqui com uma nova visão Abraça minha velhinha e dizer de coração Vou dizer de coração E dizer de coração Vou dizer de coração Ó minha coroa, você me perdoa Por ter crescido e me tornado um atoa Então minha mãe, te peço perdão Por te fazer chorar e me jogar no mundão E me jogar no mundão Sei que cê lutou, batalhou pra me criar E sei que não era isso que queria que eu viesse me tornar Mãe, daqui pra frente vou fazer diferente Vou em busca do progresso e do melhor pra gente Mas minha rainha, cê pode ter certeza Que volta pra essa vida O meu Deus não deixa DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Joelhos dobrados em noites de oração Desde menorzinha ela me faz uma visão Meu filho olha as caminhadas